E aí, galerinha? Beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso. Agora eu vou sair com a chefa, porque hoje é domingo. E domingo aqui, geralmente, ela faz descartes. Não, ela não faz descartes. Ela busca descartes dos americanos. Porque a galera gosta de ver esse conteúdo. E eu vou acompanhar com ela e vou mostrar um outro lado da moeda pra vocês. É mais ou menos como que a gente faz esse tipo de gravação. Então, acho que vai ser legal pra vocês ver esse outro lado, tá bom? Acompanhe mais esse vídeo maravilhoso. Vamos aqui, vamos! A parte legal dos Estados Unidos, esse negócio de descartes, você pode encontrar várias coisas. Ó, por exemplo, a chapa desceu ali pra olhar uma. Olha lá, ó. Olha isso. Uma cadeira gamer de X-Racer. Topzona, velho, ó. Só colocar no PC e brincar, é mole? Olha. Ah, no Brasil é difícil medir essas coisas. A maior cadeirona deve ser. E aí a gente anda nos condomínios pra ver se encontra alguma coisa. A gente anda olhando pra todos os lados. Tão de carro que os carros tem na garagem. Uma armaria, bicho. Uma potência. Uma morar com 10 pessoas numa casa só. Tá doido? Aqui, se não me engano, com 16 anos já pode dirigir. Então, tipo assim, a galera vai e vai comprando o carro. Paga 5 conto num carro. Então é fácil ter, né? Tem carro de 3 conto, de 2 conto. Tá de mil. Tem carro de graça. Tem caso de pessoas que dá carro de graça aqui. Carro assim, igual um, melhor que um, tipo um Corolla no Brasil, sabe? Aqui é 3 conto, 2 conto. Aí tem uma prática muito comum que é de vender carro. Eles deixam a amostra, sabe? E aí aqui atrás tem um condomínio. Só que como não tem onde botar ali o carro, eles botam um carro pra venda aqui. Aqui é onde passam vários carros. E eles colocam para a venda. E eu vou mostrar pra vocês que carro diferente, bicho. Dá uma olhada. Olha que eu achei bonito, cara. Olha aí. Eu achei bonito. Né? Né, bonito? Eu achei bonito, cara. É que eu sou meio assim também, né? Olha lá, 33 mil, ó. 33 mil. Tem que ver o ano. Porque assim, geralmente esse valor é caro, né? Cara, eu não sei. Tá me parecendo a traseira de um Dodge, sabe? Eu posso estar doido, mas me parece a traseira de um Dodge. Não é essa rampinha ali, ó. Essa, esse aerofole. É um carro bonito, cara, ó. Ah, é um Dodge mesmo. Olha aqui a marca dele, Dodge, ó. É um Dodge Charger. Aí na frente não tem placa, que esses carros não tem placa na frente. Por que que ele talvez esteja um pouco mais caro? Pelo que dá pra ver lá, ó. Ele é todo personalizado. Provavelmente esse carro seja mexido, cara. Então por 33 mil você consegue comprar esse carro, ó. Ah, chefe, eu prefiro o original. Então eu sei, mas ser autêntico também é legal, né? Todo mundo tem original. Esses carros aí, aqui nos Estados Unidos, é tipo assim, são carros bem assim, básicos. Camaro, Mustang, Dodge. Esses carros assim, que é os Muscle Car, né? Quem fala que é os carros fortes. Aqui é bem comum, é carro popular mesmo. De verdade. Não tô falando só pro vídeo, não. É carro popular. Aquele meu ali, pra você ter ideia, aquele grandão meu ali, que no Brasil custa, já mostrei pra vocês aí, deve custar aí uns 700 mil, mais ou menos. Aqui ele também é popular. Aqui pra um carro não ser popular, ele tem que ser muito pá. Que doideira, né, cara? Esses carros tudo popular. O meu carro é um popular. Aquele ali é popular, são carro popular. E aí, ó. Vou mostrar pra vocês os carrinhos que passam. Pra vocês verem. São legais, ó. Geralmente são carros maiores, ó. Aqui são sedãzinhos normais. Ó, isso aqui é bem básico. Esses carrinhos assim, ó. É bem barato. Bem barato mesmo. Tipo assim, 2 mil. Ali, igual aquele ali, por exemplo. 3 mil, 4 mil dólares, você compra um. A polícia vindo lá. Tá correndo atrás de alguém. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Ah, porra, meu. Você viu o carro da polícia? É um Dodge. Também. Viu o carro da polícia? É um Dodge. Eu não sei pra filmar. Eu filmei. Ó. A chefa tava filmando ali, ó. Ó o Giscard. Que doideira. Ó ela. Tô fanovinho, cara. Ali tem uma privada. Eu não sei porque que é Giscard. Tá privada pra caramba aqui. Aí. Isso aí você pode catar, colocar no teu carro e levar embora. Isso aqui é grátis, ó. Só lavar. Obviamente, é um sofazão gigante. Aí ali tem uma privada. Uns negócios. Americano tem esse negócio de descarte aí, né? Todo domingo. Tem condomínio que é dia de quinta. Outro é dia de sexta. Aqui é dia de domingo onde a gente mora. Que é em Orlando, na Flórida, né? E ali na frente tem mais coisas. E a Zóiuda tá lá, ó. Ó, ó. Tá lá. Ela vê algo que ela gostou, ela já traz. Olha lá ela filmando pro canal dela. Ai, coisa bonita. Parece um patinho andando. Um patinho gordo. E aí, o chefe aqui encontrou mais sofá. Esse é de couro, hein? Tipo um couro, um corvinzinho. Mas que lapa de sofá é um só, tudo isso aqui? Eu acho que aquele lá e esse aqui tem esse conjunto, né? Aham. Tem até coisa ali, o negocão do mim. Cara, é a cor dele. Ele não tá sujo não, mas é a cor dele. Ele é dessa cor marronzace mesmo. Diferente. Esse sim é confortável, né? Olha lá. Tem até bagulho pra carregar celular dentro do sofá, ó. Com a limpeza aqui. Uau. Por que você não leva, chefão? Porque na verdade a gente nem tem caminhão, né? Teria que alugar esses bagulhos. E a gente faz mais pra filmagem, né? A gente gosta de fazer mais pra filmar. A galera gosta de ver, a galera gosta de acompanhar. Como assim? É aquele sofá mais chique mesmo, pô. Que isso? A cadeira do papai. As casas aqui, como que é? As ruas é assim, ó. Sempre um deserto. Nunca tem ninguém na rua. Eu nunca vejo ninguém, velho. É esse deserto. Por que tem tanto carro na rua? É porque o americano não usa garagem pra guardar carro. A garagem ele guarda um monte de tranqueirada. Ah, é cortador de grama, é ferramentas. O americano tem muito isso. Ele mesmo corta a própria grama, ele mesmo arruma uma lâmpada, um negócio. E aí o carro dele fica pro lado de fora. Eu puxo aqui e a perna abre pra cá. Esse sofá é caro de loja, tá? Puxa e abre pra nós ver. É mesmo, hein? Ele levanta a perna. É porque tem outro em cima. Que doideira, hein? Chofa, não tem estragado, hein? Não tem estragado, só tá sujo, né? E você tá doida pra levar? Não tem como levar. E se tivesse como? É, sei lá. Cara, nós andamos 50 metros, já encontrou dois jogos de sofá. Compraram um novo e enjoaram desse. Olha lá, a chofa desceu lá. Olha o carrinho, velho. Rosa. Novinho, novinho, novinho. Aí tem um tecido em cima, né? Tem uns fiabos. Mas olha o carrinho. E o legal é que a chefe fez uma observação. Que aqui nos Estados Unidos... Ah, cristal. O engraçado é que quase tudo aqui nos Estados Unidos é rosa, velho. Sabe? Toda vez que eu tô dormindo na paz em casa, a chafa vem me atormentar pra me acordar e inventar alguma coisa. Na paz, né? Lógico. Você sabe que hora que eu fui dormir essa noite? Eu fui dormir 5h40 da manhã. Não, 5h40 foi a hora que eu fui tomar banho, né? Tá bom, é. Você já tá acostumado. Ué, mas aí eu tô acostumado e eu tenho que sofrer. Você não tem dó? Eu só olhei pro lado e tipo, me deixa dormir. Nossa, uma pessoa sem noção. Eu nem olhei em você, doida. Um relô e um espação lá. Você tem que me esprender na parede. Mas é porque na ponta, o meu colchão, ele murcha, porque é de ar e eu caio da cama. O problema é seu. Ué, o problema é meu. Não é melhor a gente ficar nos dois no meio da cama? Não, amor. Você dá chute na gente. E aí, e aí? Você é pesado, né? Alimenta cada uma. Todo mundo dormindo, né? E eu não posso chegar em casa e dormir e ter um sono bem sonado. É, eu te acordei e era hoje uma hora. Pô, acordou cedo pra caramba. Minha mãe falou que quando eu durmo bem, eu acordo mais bonito. É mentira! Ó, agora, olha aqui, 8 horas da noite, 8 e 8 da noite, cara. E, ó o sol, não, tá lá. Aqui escurece 9 horas. Olha aquela caminhoneirão. Tamanho da caminhonete, velho. Essas GMC tem umas caminhonetes que parecem... Cara, isso é um caminhão. Só que é um caminhão de verdade, chapão. Tipo assim, não é pra intenção de caminhão, é a intenção de caminhonete. Mas são muito grandes, cara. Cara, vou falar com aí pra você, eu de pé ali, eu sou da altura dessa ponta da caminhonete aqui, ó. Ó, minha cabeça dá aqui, ó. Cara, olha o tamanho disso aí, cara. Olha o tamanho da casa, o bagulho. É outro mundo, cara. É colossal. As caminhonetes daqui é gigante, mas é muito grande. Eu já falei isso no outro vídeo. Não é normal, velho. É muito grande. É um caminhão mesmo, litoral mesmo. E aí, minha lixeirinha? Pô, levanta ali pra mim mostrar. Ah? O povo quer ver se tá rasgado. O povo quer ver, ninguém nem perguntou a nada, não tem nem vergonha na cara. Olha ela, olha ela. Ai. Ai, meu lixeirinho. Ó, amor. A cabeceira de cama. A cabeceira de cama. Aí tem, ó, aquela parte lá, ó, que fica embaixo, né? Cara, isso aí é uma canga. Uma canga. Uma cama king, tá? Acho é. Você viu o tecido? Tudo bonzinho? Cara, essa que você queria, né? Ó aquela... Ó aqueles negócios que tem de americano lá, de coisa de jogar basquete. Ó como é aqui. Cadê os esquilos pra nós mostrar os esquilos? Ó a graminha. Ah, acabou de regar aqui, ó. Ah, nos cantos das gramas tem aqui. Aqui não dá pra ver agora. Mas se você olhar bem, tem umas pontinhas que ela sobe e começa a regar. Aí, quem gosta de viver o sonho americano, o sonho americano é isso, ó. É ninguém na rua. Esse é o sonho americano. Mas não tem ninguém. Não tem uma viva alma. Ainda pode gritar aqui até desguelar e não vem ninguém. É isso. Estados Unidos é isso. É muito, é muito parado demais, cara. Mas não tem nada. Eu gosto, eu gosto assim da paz e tal. Mas, pô, seria bom também ter um movimentinho, né, pô? Um movimentinho aí, porque, ah, dá mais legal. Nova York é melhor. Nova York é pica. Nova York é foda. Vamos pra Nova York? Vamos. Uma índia perdida em Nova York. O que você acha? Quero conhecer o Brooklyn. Que Brooklyn, doido? Tá assistindo muito. E quero ir na Term Square e quero ir no Central Park. Eu só quero ir num lugar. Eu quero ir lá na BH. De câmeras. Desci pra mostrar de perto esse. Olha o tamanho da lapa do sofá. De marca. De marca. É, é. Da Rome. Você conhece a marca? Essa aqui sim. Pra quem nunca viu aquelas caixinhas de carta, o carteiro bota a encomenda na frente e argue isso aqui, a orelhinha. Aí a pessoa sabe que tem uma encomenda ali dentro. Igual de filme mesmo, né? Levanta a orelhinha, fica aquela caixinha de correio na beira da estrada. Também tem mais duas mais antiguinhas. Você é rápido, hein? Você acha que eu sou rápido também? Uma beliche? Que isso, é uma beliche isso aí. E o bom não é pra parar o carro em qualquer lugar. Aqui é igual polícia. Para em qualquer lugar. Mas que lapa de beliche, hein, gente? Tem colchão em tudo. Colchão em tudo, ó. É, chefe, não tá estragado, não. É, tá escrito frio ali, ó. Você abre. Eles botaram pro lado dele porque tava rigando a grama, aí ia moer o papel. É novo. O modelo que é antigo, mas... É porque aqui, na verdade, já é antigo os modelos, né? É, os modelos. Doidinha pra levar a cama. Vambora, doida. Ai, minha coisa bonita. Pegadora de cama pra levar embora. Olha lá, do outro lado. Olha a TV de tubo. Nossa, quanto tempo eu não vi a TV de tubo, hein? Olha lá como vai, ó. Onde você vai, doida? TV de tubo. Faz tempo que eu não vi a TV de tubo, hein? Hoje em dia é só aquelas TVs flat. Eu peguei essa época. Vocês pegaram a época da TV de tubo? E essa TV preta e branca? Se você quisesse colorida, você botava uma tela verde ou uma tela roxa na frente? Era assim, filho. Olha o tamanho do brinquedo. Olha o tamanho disso, cara. É duas... É quatro rodas atrás. Você está vendo esse? Duas de um lado, duas do outro. Essa é a Ford e alguma coisa. É muito grande, cara. Que loucura. É muito grande. Olha o tamanho do carro perto dela. Olha isso. Olha o carro. E olha aí. Que isso, bicho. Tá doido. Tô indo no mercado agora. Tô indo no mercado agora porque eu quero comer carne hoje. Uma carninha assada. Então tô indo no mercado aproveitar e gastar o dinheiro da chefa. Que é isso que é massa. É. Mas tá acertando as picanhas na airfryer, né, chefa? Tá ficando top, né? A frente dela. Não sei se eu consegui focar, não. Mas olha pra vocês verem a frente dela. Bicho é bruto, tá? Ontem a gente foi pescar. Olha o estado de sujeira que ficou o carro. Olha isso, cara. Isso é terra. Tudo isso é terra. Olha a nave como vem. Olha como vem a mustangola. Aê, roncão bonito, hein, chefa? Gente, nem acelerou, hein? Nem acelerou. Parece que é esse cavalo mesmo, o mustangão mesmo. Tá lá embaixo, a barulheira tá aqui, ó. Ai, ai. Tamo no mercadinho. A gente veio comprar uma carninha. A tentação da... Como que se diz? É, quem tem TDAH vai saber. A gente veio comprar carne. Aí a gente... Na verdade, a gente comprou as coisas. Esquecendo e tamo levando outras coisas que não é o que a gente precisa. E quando chegar em casa, a gente lembra e não levou o que a gente precisa. Combrou depois. E não levou e comprou outras coisas na barulheira. Nossa, que pesado. Essa carne aí é boa, hein? Eu vou levar. Barata. Tá bem marmo... Tem mais outra dela, chefa? Pega mais outra. Tá bem marmorizada. Olha a picanha daqui como que é estranha. Segura aqui, chefa. Porque aqui, na verdade, aqui ela tem o biquinho, ó. Pra vocês entenderem, ó. Só que aqui, em vez de finalizar quadrado, eles refilam. Porque diz eles que essa parte não é picanha. O que eu também, basicamente, concordo. Então faltou só o biquinho aqui. Mas assim também é bom. E quando você corta, é realmente picanha. Não é outro corte, não. É estranho a forma que eles cortam. Esse pãozinho é bom, hein? Esse pãozinho tem queixa, sabe, né? Por isso que ele é gostosinho. Meu amigo, é muito embutido. Aí, você que é a rainha do embutido? Eu gosto de carne. A chefa gosta disso, de embutido. O que é embutido? Salsicha, salsichão, bacon, essas coisas assim. Só que faz mal, né, chefa? Pedir pra chefa também. Vai estar levando uma costelinha. Olha que linda essa costela. Pra fazer na panela de pressão. Aí, tô levando duas costelinhas. Duas carninhas que parecem um sirloim, né? É um steakzinho pra fazer na frigideira. Uma picanha quadrada. E o frango. E aquela salada maravilhosa. Tô levando duas delas. E o hambúrguer. Aquele hambúrguer na grelha. E alho, né? E agora falta... E ovo, né, chefa? Também, ó... Extra large white eggs. Ovos brancos extra grande. Linda, né? É limonada, morango. Tá, mas tem que ver aí, ó. É... É o... Com outros sabores naturais. Vê se é só suco. Rapaz, olha o tanto de coisa aqui. Não tem suco aí, não, Delícia. Concentrado. Aí vem agora um monte de ácido de coisa. Se você quiser levar, leva, mas faz mal. Vou levar pra provar. É. Sabe por quê? Que eu queria 100% natural. Não é natural. Não é natural. Se tem... Se... Olha aqui. Ó, pra você ver como que é. 100% natural. Aí você olha atrás, é pra ter o quê? Morango e laranja, certo? Olha a quantidade de coisa. Morango e limão. Isso aqui é limonada. É uma limonada. Ah, tá. Aí é um limão. Um limão amarelo. Olha o tanto de coisa. É muita coisa, velho. Partiu, chefinho. Nada de nada, ele vai pegar o suco. Ele catou, jogou. Dribou pra um lado, dribou pro outro. Será que ele vai pegar com a direita, com a esquerda? Pegou com a esquerda. Ele vai limpar o carrinho. Vai jogar, vai jogar dentro do carrinho. Vai bater aí o gol. Vai pro abraço. Ó como que mostra aqui o setor, né? Você vai no setor. Ali tá escrito, por exemplo, pasta. Pasta, provavelmente, seja macarrão. Aí, picles, que é pepino. Condimentos, que é condimentos. E canede, que é enlatado, né? Canede, tomatoes. Tomate enlatado. Sempre tem inglês e espanhol. Português, nunca tem. Nunca vai ter em português. Todos os mercados que vocês vão, no máximo, é espanhol. É inglês e espanhol. Porque o hispano aqui é muito forte. É uma cultura muito grande. É muito forte. Os brasileiros, ele nem liga. Tem ideia? Todos os americanos vão falar com você. Se ele saber espanhol, ele vai falar espanhol. Porque ele acha que a tua língua é espanhol. Ele não vai tentar falar em inglês com você. Porque ele acha que você fala espanhol. É basicamente isso. Aqui é o setor de chocolate. Olha o que tem aqui. O chocolate do Mr. Bicho, ó. É R$2,57 a barrinha. E tem esse aqui que vem com 5 barrinhas por R$6,94. E aí tem todos os sabores, ó. Tem esse outro aqui que é... Sei lá. O melhor? Sim. Diz eles que é o melhor. Estes são as chaves? Estes são as chaves. Ok. Thank you. Ele falando que esse é o melhor chocolate que tem. Será que ele está achando que eu sou o Mr. Bicho? Só que ele está pensando que eu sou o Mr. Bicho. Vou levar um desses aqui, ó. Que está aqui, ó. Por R$1,93. Esse está na promoção. Eu estou aqui brigando com ele, ó. Para de bagunça. A autoridade que eu tenho, ó. Essa é a minha autoridade, ó. Eu falo para, eles continuam e ainda ficam zoando a minha barba ainda. O tempo todo esse, ô Apola. E eu que esqueci minha carteira. Só a chefa trouxe a dela. E a compra deu... Vai dar uns R$150. E deu... Nós temos R$125 no bolso. Porque só tem a chefa pagando. Mãe, nós volta de novo fazer o quê? Né, chefa? Onde vai vir no mercado duas vezes. Mas tá bom, cara. Tá bom. Ah, amor. Olha a trânsito que a gente tem que ter. Cadê? Ah, a chefa tá de olho nesse carro aqui, ó. Olha o Tesla. Olha o tesloso. E agora eu vou para casa fazer sabe o quê? Um churrasco. Oh, vida amargurada. E eu comprei um hambúrguer ali, cara. Meu Deus do céu. Eu faço ele na brasa. Eu comprei também o molho do Subway. Tá perdido no meio da sacola aí. Mas fica maravilhoso. Você tá maluco. É, e eu finalizo mais um dia um videozinho. Rapaziada, eu tô meio sumido. Eu tô, eu compreendo. Eu sei que eu tô sumido. Mas a gente tava nas mudanças aí de edição. Agora a gente pode ver que o vídeo tá um pouco assim mais dinâmico, né? Tá uma edição mais moleque, né? Uma edição mais divertida, né? Porque a gente tá mudando a edição e tal. Então contratar outro editor, né? Fazer, entrar tudo no eixo do jeito que a gente quer. Então requer um tempo, às vezes, até pra gente gravar. E eu tô tentando gravar pro canal de pesca também. Tá difícil. A região que nós tá tá horrível pra gravar pro canal de pesca. Não, velho. O peixe aqui é quase nada. É diferente de Miami. É diferente, por exemplo, até mesmo do mar de Nova York, né? E tal. Mas tamo indo, né, cara? Tamo levando aos poucos. E a gente vai se adaptando, tá? Então, de todo modo, eu finalizo esse videozinho agradecendo a todo mundo que não nos abandona mesmo quando a gente dá uma ausentada aí. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. A gente nunca vai sumir completamente da internet. Olha meu Insta. Meu Insta é esse aqui. Eu saí de 235 mil seguidor pra 285 mil seguidor em cerca de 20 dias. Sabe como que eu fiz isso? Postando réus. E é um vídeo divertidíssimo. É muito mais divertido até do que aqui. Aconselho vocês a ir lá pra vocês rir um pouco, cara. Deu trolão na xefa, trolão nas crianças. Então, sempre lá tem esse tipo de coisa. Meu Insta tá aí. É só vocês ir lá, tá bom? Pô, tem um link na descrição também, cara. Tem um link no meio do comentário. Clicou. E já vai visitar a minha rede social. Show? Finaliza esse vídeo deixando aquele abraço bem apertado pra vocês. Aquele beijão. Obrigado, carinho. Fique na paz e lembre-se. Eu chefei sempre, moleque. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho